Chefe, chefe Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando os costas verdes, volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amiga que nós tá De Santa Fe Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando os costas verdes, volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amiga que nós tá De Santa Fe De Santa Fe Se os menorzinho mudou, toma grele e gordão de malote Quanto tempo passou, só deixou a quadrilha mais forte Quem trabalha com a mente não mente, não perde de porra nenhuma A firma não depende, não pense que só tamo pela fortuna Que o original maloca não falha na voz e respeita pra ser respeitado Quem tá com nós é nós e os bico com nós fica indignado Quem nós tira a onda, em brasa, joga na cara Mas se vem mandar, der pau na clima e pau nas gata Quem nós tira a onda, em brasa, joga na cara Mas se vem mandar, der pau na clima e pau nas gata Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando os costas verdes, volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amiga que nós tá De Santa Fe Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando os costas verdes, volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amiga que nós tá De Santa Fe Chefe é chefe, né?